Olá, eu sou o João Franco, mais conhecido por Chippo no mundo do vôleibol. Sou professor de educação física, treinador de vôleibol e treinador de pádel. O vôleibol na minha vida surgiu porque a minha família, toda ela joga vôleibol. Logo aí, nasci no pavilhão, por assim dizer, toda a parte, a pós-escola, foi vivida no pavilhão de vôleibol. Houve uma parte em que estava no futebol, mas optei, depois tive que optar por futebol ou vôlei. O meu padrinho era treinador, ainda joga ali nos veteranos e foi a partir daí. Ele convenceu-me e eu adorei. A minha formação foi toda no vôleibol clubiano até o Escalão de Júnior. O Escalão de Júnior foi para Leixões, onde gostei muito de trabalhar nesse clube. Depois, no primeiro ano de Senna, fui para o Amar, na segunda divisão. Depois fui para a Póvoa, sendo campeão. Voltei ao Viana e a seguir passei três anos na primeira divisão do suporte clube das caudas. Eu adorei estar lá há três anos e aí também cresci como jogador, graças ao Júlio Reis, o pai de um atleta agora conhecido, o Afonso, que foi muito importante no meu progresso como jogador do suporte clube das caudas. Valeu a pena a experiência de jogar longe, mas com um nível melhor para depois crescer. Acho que não tive a parte académica tão vincada, a parte de sair à noite e isso. Não foi tão produtiva nesse aspecto, mas foi bom porque aprendi muita coisa. Quando vim, o clube estava na segunda divisão e fizeram uma proposta aliciante, levar o vôleibol clube à primeira divisão. E vinha o Ricardo Lima, que também é conhecido no mundo do vôleibol, e viemos os dois. E somos dois de Viana e subimos e pronto, e continuamos a manter a cana a primeira. Depois, como trabalho, eu senti que como jogador acho que era preciso mais, principalmente a nível físico, sentia que não estava preparado e nas últimas épocas senti que estava a baixar o meu rendimento muito por causa dessa parte, e a parte mental, o trabalho que essa ativa. E o clube achou que eu tinha condições para ser treinador, e o ano passado foi bem. Também tinha mais tempo, com o Covid, tinha mais tempo para a preparação e para o trabalho técnico e tático, que ajudou. E este ano tenho mais coisas, mas eu adoro fazer o que faço, adoro ser treinador de vôleibol, e espero continuar a ser. Tenho três trabalhos, por assim dizer, adoro os três que faço. O Padre Assuno surgiu isto de Viana há quatro anos para cá. Eu fui jogando desde o início, e o pessoal que abriu, conseguiu que eu tinha algum jeito para a prática, e tentou-me que eu trabalhasse com eles. Gostaram do que eu fazia, sabia que eu era professor, ajudou-me, tinha algum jeito, e pronto, e assim foi surgindo. De manhã, não tenho sempre aulas de pádel, e aí é que eu vou à preparação de jogos, ou à parte de vôleibol. Faço esta parte de manhã. Depois, nas horas de almoço, tenho aulas, muitas vezes, de pádel. Depois, entro às quatro na escola, e como estão a ver, são horas de quase ir para o treino, e acabei agora de dar aula de pádel, e vou para o treino já tudo preparado de manhã. Eles foram todos desportistas. Minha mãe ainda tem como pressão de bilhar. Toda a gente percebe o lado do tempo que é preciso gastar, e o sacrifício que temos. Eles apoiaram sempre, e acho que a minha família tenho-vos a agradecer muito por esta parte, que nunca me disseram não a nada em relação a isto, o desporto e o trabalho. Muitas vezes, como venho para a Viana, nem há quando dou aulas, almoço com os meus pais. Minha mãe faz os cozinhados bons, e aproveito vir a Viana para matar as faladas. E depois, ao fim de semana, também estou muitas vezes com ele, com uns jogos em casa, passo muitos fins de semana aqui com a minha família, meu sobrinho, minha irmã. Esta ano, ficámos só com um jogador que jogava, teoricamente, a titular. E apostámos em jovens, que eu adoro trabalhar com eles. Não está a correr tão bem, mas eu acho que vamos acabar uma época bem, porque estou a senti-los mais motivados e a acreditarem no processo. Nesta fase, apesar de já termos perdido o primeiro jogo, acho que vamos acabar bem a época, sinceramente. Acho que eu acredito muito nisto, e acho que os atletas estão focados para fazer uma boa classificação. Claro que é um clube especial, é a minha formação, os atletas veem-me desde, os pequenos veem-me desde sempre no pavilhão. Sou muito a cara do clube, todo o tempo lá no pavilhão. Sim, claro que é especial, gosto muito, não é porque, já me falei bem agora das caudas, tenho um carinho especial pelas caudas, passei três anos bons, mas Viana é o clube do coração, por assim dizer.